Eu trabalhei nos últimos cinco anos especificamente para estar nesses jogos, então agora é uma sensação muito boa de saber que eu atingi o objetivo. Eu imagino que vai ser um momento bom, emocionante ao mesmo tempo, mas vou procurar manter a calma também, manter o foco na competição. Quando eu falo que eu sou arqueira, as pessoas perguntam como que é, muita gente não sabe como que é a competição e tudo, tem gente que nem sabe que não é um arco de índio, as pessoas não sabem que tem a mira, que tem várias coisas, imaginam de outro jeito. Então, às vezes eu tenho que explicar, mas nos últimos tempos a gente tem feito mais reportagens, tem aparecido mais imagens, então as pessoas estão tendo um contato maior com o esporte, então a gente percebe que já tem um conhecimento melhor. Eu chamaria as pessoas para acompanharem o nosso esporte, para conhecer um esporte diferente, porque vai ser uma oportunidade bem importante de ver como que funciona, é um esporte emocionante de se assistir às eliminatórias, então eu espero que as pessoas vejam e se interessem por buscar e por praticar também.